Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos mais uma vez fazer nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E a lição que nos caiu vem do capítulo 13, é o item 5, o óbulo da viúva, e diz assim, Jesus, estando sentado de fronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente duas pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse, Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo o mesmo que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Esta passagem está em Marcos capítulo 12, versículos de 41 a 44. E segue a lição. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes, e se desejam a fortuna é, dizem elas, para fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e que pode ser muito sincera em alguns. Mas é certo que seja completamente desinteressada em todos? Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Esta segunda intenção, dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração, se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção. Porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar para secundar nas pesquisas, auxiliares entre os Espíritos? Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo. E ainda menos a missão dos Espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso, são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal, devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbulo do pobre que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo? Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra mil ocasiões. Que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra. Porque não há ninguém, tendo o livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem o seu trabalho, o seu tempo, o seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbulo do pobre, a moeda da viúva. Então, essa lição, meus irmãos, como costumam ser as lições do Evangelho, é uma lição muito rica, que nos deixa muitas reflexões. Ela vai nos falar sobre aqueles que querem doar, mas não têm os meios, ou entendem que não têm os meios, daqueles que conseguem obter algo, mas preocupam-se antes em satisfazer o seu supérfluo, a cuidar do necessário para o próximo, e aqueles que entendem, que gostariam de fazer mais, mas não encontram a sua disposição. Então, instigando a que procuremos outros leques de oportunidades para fazer o bem, porque eles existem. Então, as perguntas que nos ficam são, por que doamos? Por que doar? Todos podem doar? Há aqueles que estão impossibilitados de doar? E o que nós devemos doar? Para isso, trago o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, conhecido por muitos como São Paulo, foi um dos grandes expoentes da história do cristianismo primitivo. Ele era um aspirante a ser um grande sacerdote no Templo de Jerusalém e dedicadíssimo à causa do judaísmo. Cumpria as leis profundamente, de forma extremamente disciplinada e dedicada. Mas ao ponto de quando o cristianismo começou a se tornar um problema, a eles entenderem que poderia ser uma ameaça para o judaísmo, Paulo passou a promover perseguições, passou a promover torturas contra os cristãos, passou a promover confissões forçadas. Ao ponto de um determinado momento, Paulo, quando continuava nessa sua tarefa de intolerância, ele foi confrontado pelo próprio Cristo. E ao identificar o Cristo como aquele que realmente era o grande Messias e que ele estava enganado, Paulo não se deixou ficar parado e começou a sua conversão de imediato, iniciando a sua tarefa de dedicação à mensagem do Cristo. Mas então voltamos a nos perguntar, a partir desse exemplo, Por que doar? No caso de Paulo, ao identificar-se com o Cristo, ao conhecer o Cristo e identificar que havia uma tarefa a ser feita, Paulo não se deteve. Entendeu que havia uma tarefa e começou a fazê-la de imediato. Ou seja, para nós, nós também conhecemos o Cristo. Nós também sabemos que há uma tarefa a ser feita. Nós também sabemos que aqui, encarnados, todos nós estamos dedicados a uma causa, que tudo se propõe a uma finalidade útil de crescimento nosso e crescimento do próximo. Devemos trabalhar, sim, pelo nosso engrandecimento pessoal, mas ao mesmo tempo ajudar a consolar as feridas do próximo, ajudar a que aquele irmão que está ao nosso lado também possa ter o seu crescimento. Então dizemos, há uma tarefa a ser feita. E se há uma tarefa a ser feita, devemos fazê-la. Não fazer, deixar que acumulemos tantos, mesmo que sejam bens ou as nossas virtudes para nós mesmos, é deixar que elas fiquem estagnadas em nós, que elas percam a sua finalidade, a sua utilidade. Então é uma perda de oportunidade que estamos tendo sempre que deixamos de fazer uma doação, sempre que temos a oportunidade de fazê-la e não fazemos, deixamos que aquilo se cumpra a sua finalidade útil. Mas então, quem pode doar? Todos nós estamos aptos a doar? Porque muitos acabam dizendo, ok, mas eu não tenho os bens para isso, eu não possuo, eu tenho poucos bens terrenos, bens materiais, não os tenho. Ou aqueles que dizem, bom, eu até poderia consolar alguém, mas eu não tenho condições, eu sou muito agitado, eu tenho muita energia, eu não consigo me tranquilizar com facilidade, então eu não posso acalmar ninguém. Outros dizem, eu gostaria de ensinar, mas eu não tenho conhecimento suficiente. E mais uma vez, no exemplo de Paulo, ele era aquele que estava perseguindo exatamente a mensagem do Cristo, que havia se tornado alguém intolerante, que havia se tornado exatamente um opositor de tudo aquilo que o Cristo havia deixado. E o que fez Jesus quanto a isso? Jesus o separou, ele disse, não, este é inútil, vamos neutralizá-lo para que não atrapalhe a tarefa? De forma alguma. O Cristo exatamente encontrou o que havia de bom naquele servidor. Ele viu, não a forma desorientada com que ele estava lidando com as suas características, mas viu que havia dedicação, que havia disciplina, que havia interesse por cumprir uma tarefa. O que o Cristo fez foi ver o que havia de bom naquele seu discípulo, naquele seu futuro discípulo. Viu que havia perseverança? Assim em nós. Muitas vezes nós achamos que somos incapazes para alguma tarefa e que o Cristo não deve nos dar alguma função ou que não devemos, não estamos prontos para isso. Quando vamos percebendo que, na verdade, o Cristo olha o que há de bom em nós. E muitas vezes aquilo que nós achamos que é uma dificuldade nossa, se nós orientarmos bem, se nós também começarmos a olhar para nós com esperança de fazermos, de sermos positivos, de sermos bons instrumentos, vamos encontrar uma finalidade útil para as nossas características. Há aqueles que têm os bens terrenos e podem fazer doações materiais mesmos. Há aqueles que são pacíficos, que são calmos, que são tranquilos, esses podem ajudar a pacificar os que estão desorientados, os que estão agitados, sem orientação. Mas há aqueles que são mais expansivos, esses podem ajudar aqueles que estão desanimados, podem motivar o seu irmão, quem tem conhecimento pode ensinar aqueles que necessitam, quem não tem tanto conhecimento intelectual, mas tem amor, tem sentimento, pode envolver no abraço, pode amparar com carinho aqueles que estão precisando. Ou seja, todos nós temos algo para doar, todos nós somos aptos de alguma forma a doar, é importante que todos nós passemos a verificar, assim como Cristo fez com Paulo, a verificar de que forma nós podemos nos tornar bons instrumentos, mas olhando com otimismo para nós, como aqueles que são úteis à tarefa do Cristo de qualquer forma, e de que de alguma maneira vai se encontrar uma forma de se fazer o bem a partir das características que nós temos. Então, nós nos perguntamos, o que nós vamos doar? Naturalmente, quando nós falamos em doar, a primeira coisa que nos vem à mente é a doação de bens materiais, de quantias. Então, nós nos perguntamos, bom, mas quanto eu devo doar? Naturalmente, nós não podemos falar em limites de doação, mas podemos pensar sempre qual a finalidade daquilo que está ao nosso cuidado. Se nós temos bens materiais, esses bens estão cumprindo sua finalidade de cuidar do necessário? É uma reflexão que cada um de nós vai fazer junto a si mesmo, e aquilo que nós entendemos que nós podemos começar a ajudar o próximo, assim vamos fazer. Mas é algo muito de nós, muito da nossa própria reflexão de entendermos as finalidades com que Deus nos coloca tudo aquilo que está ao nosso dispor. E, naturalmente, o que está ao nosso dispor não são só bens materiais, mas são todas as nossas características. Então, as boas ações que nós fazemos também são as grandes doações que podem ser feitas. Tudo está ao nosso dispor e tudo pode ser doado. E mesmo que às vezes pareça tão difícil de nós conseguirmos atender a todos. Voltando ao exemplo de Paulo, Paulo tinha conhecimento, tinha estudo, tinha sua cidadania romana, que era um bem à época, e tinha sua fé. Tudo que ele tinha, ele empregou a tarefa da divulgação da mensagem do Cristo. Mas chegou um determinado momento em que até mesmo Paulo se sentiu incapaz, sentiu que não estava conseguindo dar todo o suporte que ele precisava às comunidades que ele havia fundado, àqueles pontos de divulgação da mensagem cristã. Foi quando ele foi aconselhado pelo próprio Cristo a que se utilizasse dos poderes do Espírito. À época, os poderes do Espírito passaram a significar as cartas de Paulo, porque eram as ferramentas que estavam ao dispor de Paulo para que ele pudesse expandir a sua mensagem. E mesmo que ele não pudesse estar em todos os lugares que ele gostaria, a mensagem chegava através das cartas de Paulo e se tornaram suas famosas cartas. E para nós, quais são os nossos poderes do Espírito? Naturalmente, o primeiro poder do Espírito que nós temos é a prece. A prece que vai fazer com que a espiritualidade superior venha nos orientar, venha nos fortalecer, venha nos dar meios de nós podermos ajudar o próximo, de nós podermos entender a tarefa que está a se realizar. E além disso, de tudo que nos aparece hoje, naturalmente, nós percebemos que um dos nossos grandes instrumentos, os grandes poderes que o Espírito nos trouxe é a tecnologia. Não é à toa que nós podemos hoje nos comunicando por esse meio, porque está ao nosso dispor fazer de alguma forma, continuar a tarefa de alguma forma. Assim, a espiritualidade vai nos amparando e nos dando forma de ajudar. Para todos aqueles que desejam de alguma forma fazer o bem, as oportunidades surgem. Assim, meus irmãos, o que nos resta, o que é importante que nós façamos sempre, é buscarmos em nós o autoconhecimento, é olharmos para dentro de nós e nos entendermos acima de tudo como únicos na tarefa. Não únicos porque somos melhores ou porque somos mais do que alguém, mas únicos porque nós temos determinadas características que só nós temos e que elas são importantes do jeito que são e que de alguma forma elas são úteis para o trabalho que deve ser feito, para o trabalho do bem. O Cristo provou de diversas formas que ele sempre enxergava o lado bom de cada um que estava ao seu lado, ao seu lado, enxergava as virtudes que estavam mesmo no meio de tanta dificuldade. Então nós, apesar de termos nossas dificuldades e todos nós as temos, porque estamos aqui encarnados exatamente para isso, para nos burilar, ir melhorando as nossas questões, mas ao mesmo tempo, olhando para tudo que há de bom em nós, basta então que nós com calma, com tranquilidade e com fé, utilizando tudo aquilo que está, que a fé nos coloca ao nosso dispor, utilizando os poderes da prece, nós possamos olhar para nós e nos identificarmos como úteis à tarefa, porque a nossa, a tarefa do Cristo, ela é dinâmica, ela não é uma tarefa estagnada de ficarmos de braços cruzados, tudo que é nos colocado ao nosso dispor, é nos colocado para que cumpra uma finalidade, basta que nós passemos a tentar entender que finalidade é essa e façamos a nossa parte de colocar esses bens, essas virtudes, essas nossas características a trabalhar para algo útil e a cumprir a sua função no mundo, a função que nós temos nas nossas encarnações, então que felicidade que é a nossa quando vamos aos poucos começando a nos doar e nos doando, nós vamos percebendo que nós vamos nos enriquecendo espiritualmente cada vez mais, então que possamos nos reconhecer como esses instrumentos valiosos da tarefa do Cristo, possamos reconhecer que o Cristo está sempre conosco, a nos iluminar o caminho, a nos aclarar as nossas dúvidas e a nos dar força para que nós possamos ser esses instrumentos valiosos que todos viemos a cumprir, que todos viemos ser nesse plano, que possamos ficar todos em paz, que possamos fazer a nossa tarefa sempre com alegria, sempre com a felicidade de sermos seguidores do Cristo.